Música Música É no pagode, no baile funk É aquela pese revolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile funk É aquela pese revolando com seu jeito instigante Sai da rocha lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta Minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Música 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 Música